E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero fazer um convite de um evento que eu vou apresentar no próximo dia 20, às 8h30 da noite. Um assunto muito bacana aí para quem é analista e também administradores de ambiente Microsoft. É um tema muito comum que parece simples, mas ele abrange muita coisa importante, muita informação. E eu vou passar o meu conhecimento em cima desse tema, passar melhores práticas, conceitos, muitas informações técnicas e também coisas mais voltadas ao negócio do cliente também ou da sua empresa. Eu criei um artigo no site falando sobre esse evento que eu estou apresentando aqui para vocês agora. Evento sobre melhores práticas de WSUS e Windows Update. O que a gente vai ver nessa apresentação? Deve durar cerca de uma hora, uma hora e meia, mas a riqueza de conteúdo e informação presente nessa apresentação é muito grande. Então a parte de cenários reais, onde eu compartilho a experiência que eu tive no dia a dia em cima desse tema, o modelo que foi criado para definir essas atualizações de Windows, como que elas serão implantadas, definir um calendário periódico para fazer essas aplicações, que critério que nós utilizamos. Então tudo isso daí vai ser debatido. Então no dia 20 de outubro, na próxima quinta-feira, 8h30 da noite, eu tenho um compromisso com vocês, compromisso muito importante para repassar todo esse conhecimento da parte de WSUS e Windows Update. Muita informação, muita informação mesmo, com certeza vai ajudar muitas pessoas. Eu também quero que as pessoas participem, compartilhando também como que é um cenário, de repente tem alguma coisa para agregar dentro dessas melhores práticas. Então essa é a ideia desse debate, justamente repassar o conhecimento e de repente somar alguma experiência de outras pessoas também, que é muito importante. Até porque ninguém é dono da razão e com certeza pode ter situações, até sugestões melhores para agregar tudo isso que eu vou passar. Então vamos lá, eu quero fazer aqui um breve resumo do que vai ser discutido nessa apresentação. Então como eu disse, no próximo dia 20, 8h30 da noite, tenho um compromisso com vocês, conto com a presença aí de todos. A gente tem um hangout aí falando de um assunto muito comum e discutido na área de TI, o Windows Update. Até cito aqui no artigo que aparentemente é uma coisa simples de ser discutida, mas envolve muitas áreas, envolve muitas pessoas. Não é simplesmente você configurar um WSUS e a GPO para os seus clientes buscar o WSUS para aplicar as atualizações. Não é só isso, tem muita coisa envolvida por trás disso que pode gerar impacto dentro do seu ambiente. Eu fiz aqui uma lista de itens que nós vamos discutir nesse hangout. Qual é a importância de aplicar as atualizações? Qual é o risco que ocorra se eu não aplicar as atualizações em dia? Um ponto muito importante. Qual é a melhor data e frequência para aplicar essas atualizações? Existe sim um calendário definido pela Microsoft, onde ela disponibiliza as atualizações de Windows. E existe o seu calendário, que você vai construir um modelo em cima disso. Que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. A apresentação já está pronta, muito bacana e com certeza tem muita informação importante que vai agregar para você. Como definir um modelo de calendário para realizar as atualizações? É aí que está o segredo do negócio. É lógico que dá trabalho. Um modelo bem feito, bem estruturado, organizado, naturalmente que dá um pouco de trabalho. A importância de alinhar com as áreas envolvidas. É aí que eu cito também uma questão muito importante. A gente às vezes tem que deixar a parte técnica um pouco de lado e entender mais negócio. Quais são aqueles aplicativos que outras áreas usam? Qual é o impacto que isso causa para a empresa? Isso daí está totalmente ligado com a definição do seu calendário. De como você vai organizar e montar esse calendário de atualizações. Preciso de um servidor de WSUS no meu ambiente? Importante a gente discutir isso daqui. De repente, dependendo da quantidade de servidores que você tem no seu ambiente, talvez não valha a pena. Porque você vai precisar de recursos. CPU, memória, disco. Então a gente vai discutir isso aqui também. Qual a melhor prática para implantar um servidor de WSUS? Como definir a melhor arquitetura? Conceitos de upstream, downstream. Tudo isso daí parece coisa simples, mas não é. Você tem que conhecer toda a estrutura da empresa. Nós vamos discutir aqui. Quando que eu uso um modelo upstream, downstream? O que é isso? Muitas pessoas não sabem. Naturalmente. Então, nós vamos conhecer, vamos discutir sobre esse assunto também. Ambientes sem servidores de teste e homologação. Como que eu faço numa situação dessa? Instalo as atualizações no instalo? É um assunto... Eu tenho casos reais sobre esse assunto aqui. Vou compartilhar com vocês também nessa apresentação. Atualizações que, de repente, danificam o funcionamento de uma aplicação. O que a gente faz numa situação dessa? Muito importante também, tenho exemplos reais do dia a dia sobre esse assunto. E aqui eu tenho os links. Eu tenho o link do Hangout, que você pode clicar aqui. E eu tenho o link do evento no Facebook, que é essa página que eu estou compartilhando aqui com vocês. Eu e o FOL, que é o Fábio Oliveira de Lima, estamos promovendo esse evento. Ele está organizando. Eu me coloquei à disposição a compartilhar esse conhecimento e fazer essa apresentação em conjunto com ele. Tenho certeza que muitas pessoas vão participar. Convidamos muitas pessoas. Conto com a presença de vocês também. E a participação. Eu não vou ensinar ninguém. Eu vou discutir um assunto muito comum na nossa área de TI, que é a questão do WSUS e o Windows Update. Então, é importante você levar a sua experiência, o seu exemplo e a gente discutir. De repente, você também pode agregar com o seu cenário, com o modelo que você criou dentro da sua empresa. Isso aí é muito bacana. Por isso que eu estou te chamando para vir nesse evento aqui no dia 20, na próxima quinta-feira, às 8h30 da noite. Então, aqui tem os links também para o Facebook, para que de repente você confirmar a presença aqui. Aí você é avisado lá no Facebook que você tem um evento, tudo para não esquecer. E por isso que eu vou repetir novamente, dia 20, quinta-feira, às 8h30 da noite, estarei aqui junto com o FOL e junto com muitas pessoas compartilhando esse conhecimento. E conto com você também para você compartilhar o seu conhecimento e o modelo que você criou dentro da empresa. Então, é isso pessoal. Esse é o convite que eu queria fazer para vocês. Espero que todos possam participar desse evento, que com certeza vai somar muito para a sua carreira profissional, para você levar dentro da empresa ou até mesmo repassar para outras pessoas esse conhecimento. Combinado, então? Dia 20, 8h30 da noite. Espero por vocês. Até mais. Forte abraço. Tchau.